Já se conhece o resultado da autópsia ao corpo de Pedro Lima. A causa da morte, sabe o CM, foi afogamento, o que significa que o ator ainda estava vivo quando caiu a água. O ator Pedro Lima foi encontrado morto no sábado passado na Praia do Abano, em Cascais. O alerta para a ocorrência foi dado pelas 8h36. O ator apresentava vários golpes na carótida e no abdômen. Terá desmaiado e caído ao mar. Familiares e amigos despediram-se do ator. Vários amigos e familiares despediram-se na terça-feira, pela última vez de Pedro Lima, no centro funerário de Cascais, em Alcabideche, onde decorreu uma missa. O corpo do ator esteve em câmara ardente, no hipódromo Manuel Pozzolo, em Cascais, para uma sentida homenagem. Pedro Lima pede aos amigos antes de morrer, Olhem pelos meus filhos. A última noite de Pedro Lima foi passada em claro. O ator de 49 anos esteve toda madrugada de sábado acordado em casa e pelas 7h da manhã saiu em direção à Praia do Abano, em Cascais, para aqueles que seriam os seus últimos momentos de vida. Dez minutos antes, tinha começado a enviar mensagens a um núcleo de pessoas próximas, entre os quais Antônio Parente, dono da Produtora SP e um dos seus melhores amigos. O conteúdo não deixava margem para dúvidas. Olhem pelos meus filhos. Cuidem deles por mim. Ou ajudem a minha família, porque eu não vou cá estar. Foram algumas das mensagens enviadas, no total, mais de dez, aos mais próximos, a partir das 6h50. O ator tinha recorrido à ajuda psiquiátrica há cerca de um mês. Com seu estado psicológico a agravar-se nos últimos tempos, Pedro Lima teria recorrido há cerca de um mês à ajuda psiquiátrica, encontrando-se medicado. O ator tinha já um histórico depressivo grande, que era motivo de preocupação para a companheira Anna Westerland, que esteve sempre a seu lado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto